Nascida em Pouso Alegre, a distribuidora de alimentos Sem Limite está completando 30 anos. São 400 colaboradores trabalhando em 3 unidades, no Primavera, Fátima e em Vargem de São Paulo. E em breve, a Sem Limite estará inaugurando mais um centro de distribuição, agora às margens da rodovia Fernandias e gerando mais 40 vagas de emprego em Pouso Alegre. A Sem Limite é uma empresa já consolidada no mercado. Estamos completando 30 anos de trabalho, nascida na cidade de Pouso Alegre. Hoje a Sem Limite atende a mais de 130 cidades, tanto no sul de Minas, quanto no interior do estado de São Paulo. Hoje nós contamos com 60 veículos novos e equipados, que levam diariamente os produtos para os nossos clientes. A importância econômica da Sem Limite para a cidade de Pouso Alegre é grande, pois são mais de 400 famílias que tiram daqui o seu sustento. Estamos aqui com o nosso novo centro de distribuição, o maior e mais moderno, que vai criar a oportunidade de novas vagas. As vagas são para os cargos de motorista entregador, ajudante de motorista, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição no terceiro turno e motorista manobrista também no terceiro turno. Os interessados devem enviar seu currículo para o RH através do e-mail rh.friosemlimite.com.br ou deixar minhas unidades. Venha fazer parte da Família Sem Limite. E é por isso que eu sempre digo, vem, vem para a Sem Limite!